Música O deputado Adrianinho do Partido dos Trabalhadores usou a tribuna do parlamento para falar sobre as cidades do oeste catarinense que recentemente foram atingidas por fortes temporais Segundo o parlamentar, milhares de habitantes ficaram sem energia elétrica Só na região da área da Selesc de Concórdia, que atende 17 municípios Foram 32 mil unidades consumidoras de energia elétrica que ficaram sem energia Inclusive cinco dias após a esses temporais, nesta última segunda-feira ainda existiam 200 famílias no interior dos municípios que ainda não tinham energia Trazendo prejuízos aos agricultores familiares, com perda do leite, com mortalidade das aves e colocando em risco também toda a produção que é a garantia do sustento dessas famílias O parlamentar cobrou mais investimentos por parte da empresa fornecedora de energia Um desses investimentos é fazer com que as redes de energia que estão dentro das propriedades possam ser colocadas à beira das estradas de acesso aos agricultores para facilitar o conserto quando acontecem algumas dessas interpéries Então esse é um dos pedidos que nós estamos fazendo à Selesc e também para que a Selesc faça um termo de cooperação com os municípios da região para que quando aconteçam esses temporais, as máquinas dos municípios possam auxiliar as equipes da Selesc para dar agilidade na recuperação das redes de energia facilitando então a retomada da energia e também a garantia do trabalho e do sustento dessas famílias e também a garantia do trabalho e do trabalho e do trabalho e do trabalho e do trabalho